O perfume com a nota de melão perfeita existe. E é nesse perfume aqui. Olá, perfumados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso para lançamento, vídeo de perfume lançamento. Sim! A Tera acabou de lançar mais uma fragrância no seu portfólio e eu vim contar tudo nesse vídeo para vocês, tá? Sobre essa fragrância aqui. O perfume que eles lançaram é esse aqui, ó. O Jovita, tá? Jovita, tá certo? É o nome do perfume. E aqui a caixinha dele, ele é um eau de parfum de 50ml. Só tem de 50ml, não tem de 100ml. Mas enfim, ó. Caixinha toda branca. E aqui é o perfume. Gente, na Tera Cosméticos tem vários... Não tem vários, né? Tem dois tipos de embalagens. Tem essa embalagem aqui, que é toda branquinha, né? Com cinza e tal. Quando os perfumes da Tera são nessa embalagem aqui, é porque a criação é própria. Ou seja, não necessariamente esse perfume vai lembrar algum outro perfume. Entendeu? Geralmente, os perfumes que são nessa embalagem aqui, que tá passando na tela pra vocês, esses perfumes com essas embalagens, sim, vão lembrar outros perfumes importados, tá? Vão lembrar... São dupes. Geralmente, perfumes da Tera, que são nessa embalagem aqui, branca e cinza e tal, são criação própria, tá? Ou seja, não necessariamente ele vai lembrar algum outro perfume, tá bom? Mas enfim, esse aqui é o novo perfume deles, que é o Jovita. E, gente, esse nome Jovita caiu super bem na fragrância, sabe? O nome, assim, caiu perfeitinho em relação à fragrância. Deixa eu falar só um pouquinho aqui dele pra vocês, falar as notas e depois eu conto o que eu achei. Ó, Jovita veio para renovar as fragrâncias frescas direcionadas às mulheres, com as notas frutadas, suculentas e uma sensação aquática. Prestem atenção nessa sensação aquática. Tão revigorante quanto um mergulho no mar em um dia quente de verão. Desenvolvido especialmente para a mulher contemporânea e ativa, que adora desfrutar os momentos mais especiais da vida de maneira energética e saudável. Uma fragrância que traz uma brisa de frescor e conforto para o seu dia a dia. As notas dele tem abacaxi, melão, limão, groselha preta, rosa de maio, flor de lótus, mugué, amora, sândalo e pêssego. Tem algo nesse perfume aqui que me surpreendeu muito, que eu não esperava, que é o fim dele, como é que ele fica na pele. Mas enfim, essas são as notas, né, do Jovita, da Tera Cosméticos. E gente, assim que você aplica esse perfume, ele tem uma saída super frutada, super, super frutada. Um frutado super jovial, um frutado super alegre, jovem. É um frutado suculento. E gente, como eu falei para vocês, a nota de melão é muito, muito evidente. Apesar de ter abacaxi aqui nesse perfume, quando eu borrifo ele, eu só sinto melão, melão e limão. E esse melão, minha gente, é uma delícia. Na minha cabeça, assim, no meu olfato, na minha pele, fica aparecendo dois tipos de melão. Ele tem esse toque suculento, docinho do melão, que me remete a esse confeito aqui, tá? Lembram desse confeito aqui? Ele tem esse cheirinho de confeito de melão, mas super aquoso. Gente, eu não sei explicar para vocês esse aquoso que eu sinto. Parece que esse melão, ele está super recheado com água. Sabemos que o melão, de fato, ele é bem aquoso, né? Quando ele está bem madurinho, ele fica bem molhadinho, com bastante água. E é essa a sensação que eu tenho do melão nesse perfume aqui da Tera Cosméticos, o Jovita. É como se fosse esse melão meio confeito, meio pastilha, mas também tem aquele cheiro de melão natura, aquele melão bem suculento, bem aquoso. Parece um melão cheio d'água. Chega d'água na boca. Quando você morde o melão... Pronto. A sensação que dá, quando você morde uma melancia bem suculenta, bem madura, você não sente que está parecendo, que está mordendo água com sabor? Pronto. É isso. É uma sensação de um melão com muita água. Muita, muita, muita água. Um melão bem acuso. Ele não me remete a mar, não me remete a água salgada ou algo do tipo, não, tá? Ele não tem calone. Não se preocupem, não tem calone. E é basicamente isso, a saída desse perfume. Muito, muito, muito melão. Um melão suculento, um melão docinho, mas também muito aquoso, muito agudo. Não agudo de alto, tipo agudo, com muita água, sabe? É uma delicinha. E junto aí com esse cítrico do limão. Ele é bem cítrico, a saída é bem refrescante. Gente, é muito gostosinho. E você sente bastante esse melão aquoso. Melão com muita, muita água. Eu não sei explicar essa sensação que eu tenho quando eu passo esse perfume pra vocês, mas é como se eu tivesse aberto o melão e enchido ele de água, sabe? Colocado muita água com seringa dentro. Ai, que loucura, né, minha gente? Mas é tipo isso. Eu abri o melão, coloquei e recheei ele com muita água. Muita, muita, muita água de limão, sabe? E quando eu vou morder esse melão, chega e escorre da boca, assim, muita água, sabe? Uma água cítrica por conta do limão. É uma loucura. É um surto coletivo. Mas é uma delícia. É uma delícia, tá? Pra quem gosta aí de perfumes com cheirinho de melão, um melão madurinho, um melão bem suculento, com esse toque cítrico refrescante do limão. Vai gostar. Depois que passa essa loucura dessa saída, ele vai ficando um floral. Um floral branco, um floral levemente luminoso, porém um floral limpo. Essa rosa é bastante evidente e esse muguer também. Gente, o muguer é como se fosse uma espécie de lírio do vale, sabe? Vou deixar a fotinha do muguer aqui pra vocês. Geralmente, perfumes com lírio do vale ficam uma fragrância sofisticada, elegante, luminosa. Mas o muguer desse Juvita é um lírio do vale mais limpo. Ele vai ficando com o passar do tempo um floral branco limpo, tá? junto aí com essa rosa também, que é bastante evidente. Mas ele não perde essa sensação frutada não, tá? Você vai sentir esse cheiro frutado do início ao fim. E o fim desse perfume que é uma loucura que eu não esperava, tá bom? Então assim, nos primeiros 30 a 40 minutos você vai sentir bastante melão, melão suculento, aquele melão bem aquoso e cítrico. Depois que passa esses 35, 40 minutos permanece esse cheirinho frutado do melão e do limão só que ele vai ficando mais floral, um floral branco mais limpo que te dá uma sensação de limpeza. Não de limpeza porque ele não lembra sabonete ou algo do tipo mas ele ele te traz uma sensação confortável, tá? E depois que passa aí uma hora ele permanece esse cheirinho limpo das flores do lírio do vale e da rosa só que ele volta a ficar frutado. Geralmente perfumes ele tem uma saída refrescante frutada no meiozinho floral e de fundo geralmente os perfumes ficam levemente amadeirados um fundinho mais ambarado algo do tipo. Esse não. Esse volta a ficar frutado e a fruta que eu sinto bastante nele é o pêssego porque ele no fundo ele tem amora sândalo e pêssego e no fundo desse perfume ele fica muito cheiroso fica com muito cheiro de pêssego um pêssego suculento pêssego em cauda junto aí com esse floral do lírio da rosa fica uma fragrância gente no geral de tudo o Jovita da Terra Cosmetos que é lançamento deles fica uma fragrância romântica uma fragrância delicada uma fragrância super jovial é uma fragrância que você se sente jovem se sente livre sabe assim é uma fragrância super confortável é uma fragrância de fato pro dia a dia uma fragrância super versátil eu até anotei aqui algumas características dele ó delicado confortável limpo romântico jovial um floral frutado delicioso tá pro dia a dia pro calor pro verão é um perfume que dá pra usar em qualquer ocasião em qualquer clima do ano de janeiro a dezembro dá pra usar o Jovita da Terra Cosmetos tá bom e é isso gente é isso me surpreendeu bastante ele teve uma fixação muito boa de sete horas e projeta muito bem uma hora e meia depois ele vai ficando só mesmo rente a pele e deixa essa sensação de pele cheirosa sem incomodar ninguém tá ele é um perfume super cheiroso porém sem ser invasivo porque assim venhamos e convenhamos eu sei que eu exagero nas borrifadas eu sei que eu exagero nos perfumes assim fortes e tal mas a gente sabe que dependendo do lugar do local das pessoas que a gente for ver e tal tem que conter um pouco ali né nas borrifadas na fragrância na potência esse aqui nem precisa nem se preocupar porque ele não é um perfume invasivo ele não é aquele perfume que incomoda as pessoas a sua volta sabe não é uma fragrância super confortável super cheirosa super gostosinha super confortável é isso tá vale muito a pena conhecer conheçam o novo Jovita da Tera Cosmetics tá bom espero que eu tenha passado todas as informações aqui pra vocês que eu queria passar sobre este perfume se ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês tá bom vou deixar o site também e o cupom de desconto da Tera Cosmetics aí no primeiro comentário fixado pra vocês conhecerem esse e as outras fragrâncias da Tera tá então é isso gente um grande beijo até o próximo vídeo e tchau já imaginou conhecer ou ter todas as fragrâncias do mundo aquelas fragrâncias que você mais deseja conhecer mais deseja ter ou aquelas fragrâncias mais comentadas nas redes sociais pagando bem pouquinho agora você pode com o site da Guido Decante que é uma perfumaria online tem perfumes desde nicho até perfumes baratinhos contra tipos nacionais lá tem de tudo um pouco perfumaria de nicho perfumaria de designer perfumaria de celebridade tem tudo gente pagando bem pouquinho tá dá uma passadinha lá no site da Guido que é maravilhoso se apaixone e compre o seu decante porque você compra o decante daí você vai ver vai analisar se vale a pena comprar aquele perfume ou não além de você conhecer aquela fragrância tão desejada tão sonhada você ainda vai economizar então dá uma passadinha lá no site da Guido Decante que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e utilizarem o cupom ANANIAS terão 5% de desconto além dos outros descontos que tem lá no site que é só você conferir então dá uma passadinha lá no site da Guido e arrasa nas compras Tchau 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 Obrigado.